Você sabe quais itens não devem ser congelados? Bem, isso é difícil de imaginar, já que parece não existir alimentos que não podem ir ao congelador, não é mesmo? Mas acredite, não é bem assim. Eu sou Ana Júlia Steckielberg, da redação do Portal 6 em Goiânia, e se você pensa em sua segurança e saúde, comece a ter mais cuidado ao usar essa parte da sua geladeira. Tem muita coisa que não deve chegar perto de temperaturas baixas demais, e para te ajudar, hoje vou listar quais são elas. Começando a lista, é muito comum colocarmos algumas verduras e hortaliças líquidas demais, como brócolis e beterraba. O problema é que esses alimentos perdem sua textura e sabor quando são descongelados, podendo então ficar muito ruim se comer. Com toda certeza você é daqueles que colocam o refri ou a cerveja de garrafa de vidro dentro do congelador para gelar a bebida mais rápido, não é mesmo? Lá dentro o líquido acaba se expandindo, podendo explodir dentro do eletrodoméstico e vazar para todo lado. Por isso, tome cuidado. Acredite se quiser, mas os ovos cozidos podem explodir dentro do seu freezer. Então, por garantia, a melhor opção é consumir o alimento imediatamente, ou deixá-lo na parte menos fria da geladeira. As baixas temperaturas não são a melhor opção para conservá-los. Queijos também não caem bem dentro do congelador. Eles acabam perdendo muito o sabor e a textura. A melhor coisa a se fazer é consumi-los imediatamente ou comprar pedaços menores. Ao lado das bebidas de garrafa, as comidas enlatadas também devem ficar longe do seu congelador. As baixas temperaturas acabam solidificando o interior da latinha, fazendo expandir dentro do recipiente. Esta, por sua vez, pode não suportar esse aumento do volume e acaba explodindo, causando uma sujeira enorme. Por fim, os refrigerantes, sejam eles de latas, garrafas pet ou de vidro, não podem ir ao congelador. Isso porque o frio acelera drasticamente o processo de nucleação, o que acaba por expulsar todo o gás carbônico da bebida. Logo, além de acabar com a textura e o sabor do refri, essa expulsão pode fazer uma explosão também. E aí, se surpreendeu ou já sabia dessas coisas? Deixe aqui nos comentários a sua opinião a respeito disso e mais sugestões de cuidados ao usar o congelador. Sempre acompanhe o Portal Cês aqui no YouTube e nosso site nas redes sociais. Até a próxima! Tchau, ma'am! Tchau, ma'am!